Olá, queridos, graça e paz. Não deixem que o coração de vocês fique aflito. Capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus estava com os discípulos, já no final do seu ministério terreno, trazendo os últimos ensinamentos antes da crucificação. No capítulo anterior, capítulo 13, o evangelista mostra Jesus tratando com eles. Primeiro vem o lavapés. Ele tira a roupa, se veste como um escravo, um escravo da mais baixa, da menor categoria, lava os pés dos discípulos. Eles se espantam com aquilo. Pedro reage, reage mal. Jesus o exorta. Depois disso, o evangelista João diz que Jesus, com o coração perturbado, ele anuncia o seu traidor. Ninguém entende aquilo. E esboçam movimentos de negação daquilo. Eu? Não, eu não farei isso. Jesus diz a eles também que, naquela mesma noite, eles o abandonariam. Jesus diz mais. Diz a Pedro que Pedro o negaria. Diz também que eles não poderiam segui-lo para o local, para onde Jesus iria naqueles dias, naquele momento, enfim, uma porção de coisas que deixaram os discípulos muito intranquilos, atordoados, aflitos, perturbados. É aí que Jesus diz o seguinte, Eu usei no início do texto que nós estamos meditando, a versão da NVT, que fala, não deixem que o seu coração fique aflito. Observem que Jesus dá uma ordem ali, não é apenas uma recomendação. Não se perturbe, não se assuste, não se aterrorize, mas Deus é bom. E como todo imperativo bíblico, que aliás devemos nos dedicar a esses imperativos, O imperativo nunca vem sem que o próprio Deus nos providencie as condições para a obediência. E para essa ordem de não se perturbe, ele dá o caminho, que é crer em Deus. Em Deus e em mim também, ele diz. E crer é pôr a fé em prática, é acreditar, é confiar. Fé inclui duas coisas, crer em e crer que. Ou seja, crer em Jesus e crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Consequentemente, crer nos seus atributos e na sua imanência. O que quer dizer que ele está olhando e se relacionando e cuidando de todos nós, a Igreja de Cristo. Queridos, nós devemos, pela ordem de Jesus, devemos descansar em Deus. Continuar confiando em Jesus. Ele nunca abandonou os seus. Os discípulos podem até ter pensado que ficariam desamparados, mas isso não aconteceu. E como nós estamos hoje? Ainda que numa situação diferente, nós estamos como os discípulos, intranquilos, aflitos, até perturbados. Deus não nos abandona. Jesus não nos abandona. E de igual modo, o Espírito Santo não nos abandona. E com a sua soberania, Deus nos mantém debaixo dos seus cuidados. E ainda que as coisas estejam diferentes daquilo que nós planejamos, daquilo que idealizamos, seja feita a vontade do Senhor. Amém. Uma breve oração. Querido Deus, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos o vosso nome. Queremos te pedir, continua dominando sobre nós. E dominando sobre tudo que diz respeito a nós. Assim oramos, confiando, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.